O caminho do humor eu encontrei, é uma forma de fugir da minha timidez, né, de encontrar um lugar ali pra dar uma... Carlinhos Maia! Carlinhos Maia! Carlinhos, você tem que dizer, é o garoto, você sempre achou que ia por esse caminho do humor? Carlinhos Maia! Ali pra dar o melhor pra minha família, né? Isso é um grande segredo, ele tem razão que ele tá falando, porque todo cara tímido, com microfone na mão, ele vira maioria, né, e aí agride os... Eu era o cara que fugia, eu só segurava a cartolina na época da escola, então eu era muito... ...empresário estreando aqui com a gente, 7 e 11, carreira 2, 6, 2 peças, já se apresentou nos Estados Unidos, na Europa, casal do Globo, Lucas Guimarães, o Luiz Carlos Ferreira do Santos... ...empresário estreando aqui com a gente, 7 e 11, carreira, casal do Globo, Lucas Guimarães, o Luiz Carlos Ferreira, o Luiz Carlos Ferreira, o Luiz Carlos Ferreira, o Luiz Carlos Ferreira, o Luiz Carlos Ferreira do Santos...